Passa a chamar o item de número 1, processo 48.500.33.90.2011.26 e 273.2012.91. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica das centrais elétricas do Pará, SA, a partir de 7 de agosto de 2011, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2015. Diretor relator, doutor André Pepidoni. O contrato de concessão número 182.98, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão das centrais elétricas do Pará, Celpa, define a data de 7 de agosto de 2011 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. Considerando que as metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas das distribuidoras somente foram aprovadas por este colegiado em novembro de 2011, em razão da relevância das discussões, não houve tempo hábil para se proceder à revisão tarifária da Celpa na data definida no contrato de concessão. Diante disso, por meio da resolução homologatória número 1188, de agosto de 2011, a ANEL prorrogou as tarifas vigentes à época, não tendo o consumidor da Celpa percebido qualquer movimentação tarifária naquela oportunidade. Saliente-se que a realização a posterior da revisão tarifária, o que iremos fazer agora, ela é neutra tanto para os consumidores quanto para a concessionária, uma vez que as eventuais diferenças serão equacionadas e consideradas como componente financeiro nos reajustes subsequentes. Por meio do ofício circular número 2, de 17 de janeiro de 2012, foram solicitadas as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária, pedido atendido pela Celpa pela carta de número 1319, em 5 de março de 2012. Em 3 de abril de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à Celpa e também ao Conselho de Consumidor da Celpa, sendo que em 10 de abril de 2012, ambos trouxeram suas contribuições à proposta, que foram avaliadas pela Superintendência de Regulação Econômica e, quando pertinentes, incorporadas à nota técnica 105-2012, que detalhou a proposta de revisão tarifária da Celpa e à nota técnica que subsidia o material que será submetido à audiência pública. Por sua vez, a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, a SRD, mediante o ofício de número 13, de 17 de janeiro de 2012, encaminhou à Celpa a proposta preliminar dos limites para os indicadores DEC-FEC, dos indicadores de qualidade, para o ano de 2013 a 2015. Em 27 de fevereiro de 2012, por meio de correspondência 1024, a Celpa apresentou sua manifestação quanto à proposta de limites para os indicadores de continuidade e, em 1 de março de 2012, foi realizada a reunião entre a SRD e a Celpa para tratar da questão. Sendo que a matéria teve sua análise conclusa para ser submetida à audiência pública, pela nota técnica de número 35 da SRD. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens de 1 a 3, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 942795. Então, vamos iniciar aqui o relato do processo de revisão tarifária da Celpa, só lembrando antes que o efeito final a ser praticado na área de concessão, ou seja, o efeito que surtirá para o consumidor, ele será uma composição desse processo de revisão tarifária associado ao processo de reajuste tarifário. E aí sim teremos o índice final que será praticado na área de concessão da Celpa. Então, por enquanto, estamos aqui na primeira parte, que é a revisão tarifária, iniciando o processo de audiência pública. Então, a proposta de revisão tarifária da Celpa a ser submetida à audiência pública, ela foi detalhada na nota técnica de número 105 da SRE, que representa, a partir de 7 de agosto de 2011, porque o efeito é retroativo, aumento tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 6,70, ou seja, representaria um aumento de 6,70 médio. E destaca-se que entre agosto de 2010 e julho de 2011, o IGPM acumulado foi de 8,36% e o IPCA de 6,87%. Portanto, o efeito médio a ser suportado pelos consumidores está bem inferior ao IGPM e praticamente na mesma casa do IPCA, sendo um pouquinho menor. O reposicionamento tarifário calculado foi de 8,14%. Ao reposicionamento tarifário, foram adicionados componentes financeiros, que correspondem a 3,55%. E, finalmente, foram subtraídos os componentes financeiros do período tarifário anterior, que correspondem a 4,99% da receita. Essa movimentação é que conduziu ao efeito médio a ser praticado para os consumidores de 6,70%. É o gráfico 1, que está projetado aqui na tela. Quem está acompanhando a sessão aqui no auditório pode ver. Ele representa, de uma forma didática, esse efeito. Então, nós temos lá o valor econômico do reajuste, do último, e na segunda coluna, o econômico do processo de revisão tarifária. E aí, os blocos em verde diz respeito aos financeiros. E o que, de fato, vai ser praticado para o consumidor é a diferença, considerando os financeiros, que conduz ao valor de 6,70%. Sendo que, se tratarmos do econômico, o reposicionamento da concessionária é de 8,14%. Na tabela 1, nós temos que, para os consumidores residenciais, ou seja, aqueles consumidores do grupo B1, de baixa tensão, o efeito médio de aumento tarifário é de 5,22%. E nós temos, nessa tabela, a discretização para os demais grupos. A gente observa que houve uma elevação percebida pelos subgrupos B2 e B4 em relação ao grupo B1, ou grupo residencial. Isso se deve-se à alteração do cálculo das tarifas dessas subclasses, concordante com o submódulo 7.3 do PRORET. A proposta aqui apresentada, considera um passo inicial, de maneira a mitigar o impacto percebido nesses subgrupos, caso a convergência tarifária fosse completa. Então, para cada subgrupo tarifário, B2, B3 e B4, propõem-se os valores mostrados na tabela 2, intermediários entre o patamar vigente e aquele que se pretende alcançar no fim do terceiro ciclo tarifário. Então, nós temos que o subgrupo B2, que é o rural, ele representa 63% da tarifa do B1. De acordo com as normas do terceiro ciclo, ele deve representar 70%. Então, nós vamos fazer uma ampliação gradativa até que a tarifa do B3 rural atinge os 70%. E o primeiro passo dado, nesse processo de revisão, conduz de 63% para 66% do valor do residencial. E esse mesmo movimento vai ser praticado por B4, que é a iluminação pública, o B4A e o B4B. Sendo que os patamares desejáveis é 55% e 60% da tarifa do residencial. E, com relação ao B4A, nós estamos conduzindo de 51% para 53% do residencial e o B4B de 56% para 58%. Outro ponto a considerar é a significativa elevação na tarifa dos consumidores conectados no nível de tensão 3A. Conforme podemos ver na tabela, o nível de tensão 3A está tendo uma elevação, um efeito médio de 19,22%. Isso se deve à aglutinação dos custos médios desses subgrupos ao subgrupo A4. Até então, o subgrupo A3A, a tarifa dele era calculada separadamente considerando o custo marginal médio Brasil de 2002, e não o da empresa, como está sendo praticado agora no terceiro ciclo tarifário. A tabela 3, ela apresenta os valores de cada um dos itens da receita na revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual da receita requerida na revisão. Então, a gente pode observar que a parcela A representa um impacto de 9,20% e no que diz respeito à parcela A, a compra de energia tem um impacto relevante de 5,97% na revisão tarifária, e a parcela B representa um valor negativo de menos 3,30%. Então, somando-se a parcela A com a parcela B, nós chegamos a 5,90%, aí tem a alocação do subsídio na tarifa econômica, que corresponde a 2,24%, o que leva o reposicionamento econômico a alcançar o valor de 8,14%. E, aliado a isso, nós temos os componentes financeiros que estão entrando de 3,55% e os que estão saindo de menos 4,99%, o que leva a um efeito médio ao consumidor de 6,70%. O reposicionamento tarifário econômico, que é de 8,14%, sendo que os itens da parcela A é composto por um impacto positivo de 9,20%, em razão do crescimento dos itens da parcela A, e redução de 3,30% em função da redução da parcela B. Contribuíram para o efeito médio percebido pelos consumidores de 6,70% o fato de os componentes financeiros considerados nesta revisão tarifária terem impacto positivo menor do que a retirada dos componentes financeiros considerados no processo de reajuste anterior. E aqui eu vou falar agora sobre o primeiro ponto que é definido no processo de revisão tarifária, sobre as perdas. Com relação às perdas, A SRD, pela nota técnica número 44, de 2012, congruente com o preconizado no módulo 7 do Prodiste, calculou o nível de perdas técnicas na distribuição da celpa, em 12,16% da energia injetada. Aqui nós estamos falando daquela parcela que diz respeito às perdas técnicas. Então, tal índice, ela representou um aumento de 2,21% em relação ao percentual regulatório estabelecido para o segundo ciclo. E aqui, cabe salientar que, no segundo ciclo, a concessionária tinha 45.667 km de rede. Sendo que agora, para o terceiro ciclo, esse número, ele cresceu substancialmente. Hoje, a celpa tem 104.751 km de rede. Então, isso, por si só, justifica o aumento da perda técnica em 2,21%. Já no que diz respeito às perdas não técnicas, que são aquelas decorrentes principalmente do consumo irregular de energia, ocasionado por fraudes no medidor e furtos, a revisão tarifária é o momento onde se define um nível eficiente dessas, por meio da comparação entre o desempenho das distribuidoras. A abordagem adotada pela ANEL para a definição dos limites de perdas não técnicas é de comparação desse tipo de perdas entre distribuidoras comparáveis. Além dessa análise, é considerado o desempenho da própria distribuidora em anos anteriores, que também pode servir de referencial regulatório de acordo com a norma aprovada por esse colegiado. Saliento que só é repassado para as tarifas o nível de perdas regulatório, que no caso da CELPA é bem menor do que o nível de perdas real, ou seja, ela está apurando um valor muito superior ao regulatório. E nesse ponto, creio ser pertinente assinalar que durante o segundo ciclo tarifário observou-se na concessão da CELPA o distanciamento entre as perdas reais em relação às perdas regulatórias, culminando, diante da metodologia empregada, no ano tarifário 2010-2011, que era o último ano do segundo ciclo, e um déficit da concessionária de aproximadamente 65 milhões de reais. Ou seja, a cobertura tarifária é empregada até as perdas regulatórias. E esses 65 milhões representam a diferença entre o que de fato está sendo apurado e o regulatório. Um déficit significativo para a distribuidora. A tabela 4, ela sintetiza o cálculo das perdas não técnicas, realizados para a CELPA no terceiro ciclo tarifário. Então, nós temos aqui a meta do segundo ciclo, que era 31,82, o mínimo no histórico de 37,75, e o ajuste das unidades consumidoras de 100 medição, de 1,48, o que leva ao ponto mínimo da partida para o terceiro ciclo, de 36,27. Aqui é importante, senhores diretores, pelo seguinte, seguindo a nossa metodologia, nós vamos chegar lá na frente, que o ponto de partida para a CELPA será o mínimo praticado no segundo ciclo, sendo que o mínimo real da concessionária é 37,75%. Mas esse valor deve ser corrigido porque existe perdas que representam 1,48% devido a unidades consumidoras sem medição. Então, isso é de responsabilidade da concessionária e não tem amparo regulatório. Como regra geral, o ponto de partida para o referencial regulatório de perdas não técnicas é definido pelo menor valor entre a meta estabelecida no segundo ciclo e o mínimo histórico alcançado pela distribuidora. No entanto, observando-se o item 55 do submódulo 2.6 do Prodiche, o ponto de partida a ser adotado no terceiro ciclo, ele poderá ser flexibilizado para os casos seguintes. O primeiro, grande distanciamento entre a perda não técnica regulatória do final do segundo ciclo e a praticada, é o caso da CELPA, como vimos, representa um prejuízo para a empresa de 65 milhões para a acionista, que não tem amparo tarifário, que seja constatado que o distanciamento ou não cumprimento da meta do segundo ciclo esteve atribuído à piora significativa das condições socioeconômicas da área de concessão. Nós vamos também ver que as condições socioeconômicas da área de concessão da CELPA se degradaram bastante do segundo ciclo para o terceiro ciclo. E o terceiro ponto é que a concessionária não possui empresa benchmark comparável praticado do perdas menores, que também, no caso da CELPA, ela é o seu próprio benchmark entre as empresas comparáveis. Não há ninguém que pratique índice de perdas pior do que ela. Então, ela se enquadra nas três condições. Para a área de concessão da CELPA, o gráfico 2, ele apresenta a evolução das perdas não técnicas, regulatórias e reais. Os percentuais são apresentados em termos de mercado de baixa tensão e informados em ano civil. No gráfico, nós temos as perdas considerando o ano civil de 2007 a 2011, que é justamente o período do segundo ciclo tarifário. Para o cálculo das perdas não técnicas realizadas, obtida pela diferença entre a perda total e a perda técnica regulatória, assumiu-se trajetória linear entre o percentual de perdas técnicas calculado pela SRD no segundo ciclo e no terceiro ciclo. E aqui, senhores diretores, observando o gráfico, nós temos a linha azul, que seria as perdas não técnicas regulatórias do segundo ciclo. É a linha do gráfico azul. A linha pontilhada, ela representa o apurado pela distribuidora considerando as perdas técnicas em 9 e 95, que foi o limite de perdas de técnicas no segundo ciclo, devido àqueles 45 mil quilômetros de rede. E a linha vermelha, ele faz a seguinte ponderação, ele parte considerando em 2007, considerando as perdas técnicas em 9 e 95 e chega em 2011, considerando as perdas de 12, em torno de 12%, devido ao aumento da quantidade de rede da Celpa que ultrapassa os 100 mil quilômetros. que vai ser o real e que na linha vermelha que se vai obter o número que é o mínimo praticado na área de concessão. Como vamos ver o que ocorreu que foi apurado no número de 2008 e aqui eu faço mais uma vez questão de ressaltar que houve já duas correções. Primeiro retirado abatido as unidades consumidoras sem medição e depois esse novo ajuste partindo de 9 e 95 e chegando em 12,6 e não considerando o flat 9 e 95 o que leva a uma análise bem conservadora dentro das possibilidades. Em suas manifestações a Celpa sustentou que em que pese os esforços para combater os altos índices de perdas não técnicas a degradação das condições socioeconômicas em sua área de concessão dificultou as ações de combate às perdas no último ciclo tarifário culminando com o distanciamento entre o limite regulatório e os valores de fato apurados. Diante dessa situação solicitou que o ponto de partida do terceiro ciclo fosse o patamar de perdas praticado pela concessionária em 2011 sobre o mercado de baixa tensão valor esse que corresponde a 47,13%. Nesse particular a SRE atestou que as condições na área de concessão da Celpa as condições socioeconômicas pioraram em diversos aspectos tais como o aumento de pessoas vivendo em domicílios precários da taxa de inadimplência nas operações de crédito em especial os indicadores de violência que tiveram aumento médio anual na ordem de 13% do período. Esses fatores que eu indiquei aqui são aqueles que são considerados de acordo com a nossa metodologia para o estabelecimento das perdas e da dificuldade socioeconômica da área de concessão. O gráfico 3 então ele ilustra isso ele mostra a dificuldade socioeconômica medida no primeiro ciclo e em 2011 no final do segundo ciclo e eu acho que ele é bem ilustrativo os senhores podem ver que de fato há uma degradação substancial da complexidade socioeconômica na área de concessão da Celpa. Diante do evidenciado constata-se que o desafio enfrentado pela concessionária para combater as perdas não técnicas aumentou significativamente desde o período em que a meta do segundo ciclo foi estabelecida que eu digo a meta regulatória de perdas. Além disso observa-se que a piora nas condições socioeconômicas não ocorreram na mesma proporção do aumento das perdas que foi na partida de 31,82 em média no primeiro ciclo e no segundo ciclo de 47,13%. Portanto diante do contexto de perdas reais muito superiores às regulatórias aumento do grau de dificuldade da concessionária no combate às perdas e pelo fato de não terem sido identificadas empresas comparáveis praticando perdas menores haja vista que a Celpa ocupa o primeiro lugar no ranking de complexidade socioeconômica a SRE opinou como razoável ajustar o ponto de partida do terceiro ciclo com o que concordo nessa medida a área técnica propôs que sejam adotadas como ponto de partida no terceiro ciclo que seja adotado como ponto de partida no terceiro ciclo o menor nível de perdas não técnicas observado no passado recente da distribuidora e aqui eu remonto aquelas três condições que citei para que seja aplicada essa condição de contorno de acordo com o regulamento aprovado aqui pelo colegiado então como vimos ela atende aqueles três itens de exceção e portanto no caso a perda ocorrida em 2008 sobre o mercado de baixa tensão de 36,27% valor esse que é aquele daquele gráfico que demonstrei já considerando as duas correções de unidade abatido as unidades de consumo sem medição e feito o ajuste lá na inclinação da reta chegou-se ao valor de 36,27% para o ano de 2008 tal número representa aumento de 4,45 pontos percentuais em relação a meta do segundo ciclo o que é compatível com o maior desafio que se afigurou na área de concessão da celpa diante da degradação socioeconômica observada ressalta-se que para a obtenção desse mínimo histórico foi descontado e que eu volto a frisar o percentual de perdas atribuídas aos consumidores da celpa sem medição que foi de 1,48% aderente aos procedimentos definidos no submódulo 2,6 do PRORET o gráfico 4 mostra o histórico comparativo de perdas não técnicas da concessionária no que se refere no que se refere a meta para o final do ciclo haja vista que a celpa não foi identificada que para a celpa não foi identificada a meta por benchmark inferior ao ponto de partida de 36 e 27 a SRE opina e este relator acata que seja adotado nos reajustes subsequentes esse mesmo percentual de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão e aí o gráfico 5 ele mostra os valores estabelecidos no segundo ciclo e o proposto para o terceiro ciclo então sobre a parcela A voltando aqui a uma instrução convencional aqui eu fiz questão de fazer-se a parte aqui sobre as perdas que é relevante na área de concessão da celpa no que se refere a parcela A merece destaque a elevação dos custos de aquisição de energia elétrica que impactou positivamente o reposicionamento tarifário em 5,97% a tabela 5 detalha a variação dos montantes e preços contratados de energia em relação ao último reajuste tarifário já os gráficos da figura 1 demonstram a representatividade dos contratos de compra de energia da celpa no mesmo intervalo de tempo então nós temos que o valor do mix médio da celpa quando do último IRT era de 94,64 reais por megawatt-hora e agora diante da revisão está indo para 102,09 reais por megawatt-hora ainda assim observando-se um aumento de acordo com as distribuidoras que estamos observando aqui para o terceiro ciclo é um mix até baixo um valor médio de aquisição de energia e temos o gráfico apresentando a representatividade desses contratos então no período anterior a geração própria representava 71% do mix caiu para 68% e nós podemos ver que a energia nova que representava 19% agora aumentou sua representatividade para 23% a respeito do aumento do custo com aquisição de energia elétrica evidencia-se a elevação dos percentuais regulatórios de perda da distribuição isso importa em mais energia a ser adquirida em relação aos considerados no ciclo anterior já discutido nesse voto justificado até pela ampliação da rede e o acréscimo das perdas técnicas em 2,21% do percentual regulatório sobre a energia injetada e das perdas não técnicas de 4,45% sobre o mercado de baixa tensão representam respectivamente a elevação do reposicionamento tarifário em 1,20% e 1,08% destaca-se também o aumento da participação de energia nova proveniente dos leilões do portfólio de contratos da Celpa com os leilões de energia nova tem preço superior ao custo médio da distribuidora o aumento da participação desses leilões acabou impactando positivamente o custo da parcela A ainda no que tange a parcela A merece destaque a majoração da cota anual da RGR devido principalmente a incorporação das parcelas referentes ao período de janeiro a março de 2011 não consideradas no reajuste anterior em face da previsão legal de extinção desse encargo em dezembro de 2010 vamos agora nos deter a parcela B então enquanto a parcela A ela abrange os custos não gerenciáveis das distribuidores os quais são simplesmente repassados as correspondentes tarifas a parcela B a qual consiste no objeto central das revisões tarifárias periódicas compreende entre seus principais itens o custo de administração operação e manutenção ou seja os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos ou seja os custos dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora o gráfico 6 ele demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B no segundo ciclo até o último reajuste tarifário do segundo ciclo para cá o crescimento da parcela B foi de 40,50% como se pode notar o principal fator que favoreceu a variação da parcela B ao longo do segundo ciclo foi o crescimento de mercado que representou uma elevação de 17,45% no período haverá impacto na parcela B na revisão tarifária se os custos definidos no terceiro ciclo conduzirem a um crescimento de parcela B relativamente ao segundo ciclo maior do que o resultante nos reajustes tarifários e aqui nós temos o gráfico que mostra a representatividade do IGPM do fator X o efeito do mercado e a forma paramétrica da estrutura para o reposicionamento tarifário o valor dos custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo é definido a partir da atualização dos custos definidos no segundo ciclo levando-se em conta a variação dos índices de inflação o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade observados no período conforme a equação apresentada ao analisar a evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário ajustados de acordo com as regras do terceiro ciclo que é a exclusão da receita com serviços taxados e do chamado custo anual das instalações móveis e imóveis percebe-se que os valores faturados calculados proporcionalmente à receita faturada calculada e a cada reajuste estiveram abaixo daqueles que se obteriam pela aplicação da correção nos moldes da metodologia do terceiro ciclo então nós temos aqui o gráfico sobre os custos operacionais a linha azul representa a tarifa os custos operacionais praticados no segundo ciclo ajustado e a linha vermelha os custos operacionais seguindo a regra do terceiro ciclo então a diferença entre os custos operacionais definidos no segundo ciclo atualizados segundo a equação 1 e os custos operacionais existentes hoje na tarifa da CELPA resultou em 14,44% e logo isso provocou um impacto no reposicionamento tarifário de 3,14% que é explicado principalmente pela ampliação da rede da distribuidora que no período aumentou 129,38% e aqui eu me refiro àqueles 45 mil quilômetros que aumentou para além de 100 mil quilômetros de rede sobre o custo anual dos ativos temos que este é formado pela remuneração do capital e pela corte de reintegração regulatória a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e dos custos de capital a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos a prestação do serviço ao longo de sua vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de apreciação quanto à remuneração do capital houve redução de 33,34% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que representou um impacto em prol da modicidade tarifária de 3,37% ou seja de redução essa situação melhorou essa situação resultou da queda da UOC que era de 9,95% para 7,5% e foi amenizada no caso da Celpa pelo volume de investimentos feitos aumentando a sua base líquida em 65,66% que resultou em um crescimento da base de remuneração líquida maior que o crescimento da parcela B e o gráfico 8 ele demonstra os dois efeitos então nós temos a coluna azul que é a remuneração de capital na tarifa o efeito da UOC de menos 43,5% e o efeito da base líquida de 10,01% e o custo de capital na receita requerida de 66,7% aqui senhores diretores cabe lembrar que as alíquidas do imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido estão sujeitas a tratamento legal diferenciado para as concessionárias que atuam nas áreas da Sudã e da Sudene e diante disso está sendo considerado no cálculo da taxa de remuneração regulatória da Celpa que é uma área que está na região sobre responsabilidade da Sudã o benefício fiscal concedido a essa concessionária de 11,36% para 10,19% antes dos impostos alinhado com o submódulo 2.4 do Torrete fato que contribuiu para a queda da UOC quanto a cota de reintegração regulatória houve aumento de 8,22% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que representou um impacto de 0,39% sobre essas tarifas devido ao volume de investimentos ocorridos entre a data base do segundo ciclo e a data base do terceiro ciclo que é a base incremental aumentando a base de remuneração bruta em 55,12% o efeito desse aumento na tarifa foi atenuado em parte pela redução da taxa média de depreciação que passou de 4,14% para 4,08% contribuindo para que o impacto da revisão fosse de 0,39% positivo e o gráfico a seguir ilustra esse efeito sobre os custos de geração própria nós temos que a partir do terceiro ciclo o valor da geração própria para a cobertura tanto dos custos operacionais quanto dos custos de capital passou a compor a parcela A da receita da distribuidora no item energia comprada para revenda no segundo ciclo esses custos eram considerados na parcela B então foi um aprimoramento que fizemos no terceiro ciclo e sua retirada da parcela B representou um impacto em prol da modificidade tarifária de 3,53% sobre o ajuste na parcela B em função dos investimentos realizados nós temos que no segundo ciclo definiu-se por meio da resolução normativa 234 que na hipótese de os investimentos realizados pelas distribuidoras para fins da terceira revisão tarifária terem sido inferiores aos estimados por elas quando da realização de sua segunda revisão tarifária o fator X da segunda revisão tarifária seria recalculado com a substituição dos valores de investimentos previstos pelos investimentos realizados mantendo-se inalterados os demais parâmetros no caso da CELPA na medida em que os investimentos realizados informados pela empresa terem sido superiores aos valores previstos no segundo ciclo o fator X é definido para o segundo ciclo de 0,43% não deve ser revisto isso significa que a empresa realizou mais investimento do que foi previsto no segundo ciclo sobre os componentes financeiros a tabela 6 ela resume esses componentes então nós temos que dentre os componentes financeiros como valor positivo destaca-se o déficit do programa luz para todos calculado nos termos da resolução 294-2007 e a implantação do manual de controle patrimonial cujo reconhecimento tarifário está previsto na resolução 367 aqui chama a atenção o valor atribuído à implantação do manual de controle patrimonial na ordem de 26 milhões de reais é uma pena o diretor Edvaldo não está aqui ele que gosta dessa discussão mas é um valor alto assim como foi no caso da Electro no processo da Electro e da Copel e aí naquela ocasião decidiu-se que a NEO iria estabelecer um mecanismo para poder avaliar a adequabilidade desse montante então como aqui trata-se de audiência pública o valor considerado para a implantação do manual de controle patrimonial ele é provisório uma vez que a NEO ainda irá definir o parâmetro regulatório para sua aferição e esse valor ele representa um impacto tarifário de 1,46% então o encaminhamento que eu estou dando aqui exemplo de outros processos é acatar o valor proposto pela concessionária mas de forma promisória a gente está abrindo audiência pública e assim que o mecanismo que a NEO definir para aferir a acurácia desse montante foi estabelecido ele será aplicado sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita nós temos que os gráficos 10 e 11 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora e aí tem ele o custo 100 e com tributos então nós vamos para o gráfico 11 que é o gráfico com os tributos temos que o custo da energia da CELPA representa 35,4% da tarifa a parcela da distribuição que é onde de fato surte efeito a atuação da ANEL representa 21,9% o custo de transmissão de 9% os encargos setoriais representam 9,2% e os tributos representando 24,5% sobre o fator X temos que o fator X ele tem dois componentes definidos no momento da revisão tarifária que serão praticados ao longo de todo o processo do terceiro ciclo nos reajustes subsequentes é o componente que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição o PD e o componente de trajetória de eficiência dos custos operacionais o componente T o componente PD ele tem por objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa na revisão tarifária da CELPA o valor do componente PD é de 0,46% já o componente T do fator X que tem por objetivo estabelecer a trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios essencialmente ele trata-se de uma transição entre metodologias diferentes para definição dos custos operacionais eficientes para sua determinação é feita uma análise comparativa da eficiência da distribuidora levando-se em consideração o nível eficiente dos custos de outras distribuidoras e as características das áreas atendidas a partir dessa segunda análise é estabelecido um intervalo de custos operacionais eficientes esperados as variações entre os custos definidos no segundo ciclo atualizados segundo a equação 1 já mostrada nesse voto e os valores contidos no intervalo de custos operacionais são considerados no cálculo do componente T do fator X de modo a se estabelecer uma trajetória ao longo do ciclo tarifário entre os resultados da aplicação das duas metodologias quando o valor dos custos operacionais atualizados segundo a equação 1 estiver contido no intervalo de custos operacionais eficientes não haverá aplicação de componente T caso contrário o cálculo será baseado na diferença entre o valor da equação 2 e o limite mais próximo do intervalo de custos operacionais seja o limite superior ou inferior sendo que será aplicado a trajetória será limitada a mais ou menos 2% então nós temos que no caso da CELPA conforme mostrado na tabela 7 o valor de custo operacional para fins do reposicionamento tarifário é de R$ 428.774.000 e ele está acima do limite superior do intervalo de custo operacional estabelecido pela CELPA na metodologia do benchmark o valor do limite superior é de R$ 352.000 aproximadamente então será aplicado ao componente T do fator X o valor de 2% que é o valor máximo permitido no regulamento para trazer ele para o limite superior do benchmark a partir do reajuste de 2013 da CELPA será adicionado ainda ao fator X o componente Q que diz respeito a qualidade do serviço então nessa medida o valor do fator X a ser reduzido do IGPM nos reajustes até a próxima revisão tarifária no caso da CELPA será de 2,46% e nos processos subsequentes será adicionado o fator o componente Q do fator X sobre o processo tarifário era isso que tinha a relatar senhores diretores e agora passamos ao relato do processo que diz respeito ao estabelecimento dos indicadores de qualidade sobre os indicadores de qualidade eu acho que o grande debate que tivemos foi para no estabelecimento do limite de 2011 e aqui seguiu-se o ritro tradicional sem maiores particularidades eu já se não houver objeção eu peço que projete o gráfico 15 na tela que está abaixo do parágrafo 72 onde nós apresentamos aqui durante o segundo ciclo que se deu de 2007 a 2011 o que está na linha verde e vermelha os valores de FEC na linha verde e DEC na linha vermelha o limite regulatório e nas colunas os limites apurados podemos observar que os limites apurados bem superior ao regulatório assim como ocorre nas perdas e a partir de 2013 a trajetória que está sendo proposta tanto para DEC como para FEC e aí um DEC de 36,19 horas e um FEC de 36,18 interrupções isso em 2013 chegando em 2015 em 31,08 horas e 30,59 interrupções e vale ressaltar aqui que durante o ano de 2010 devido ao valor apurado do serviço está muito superior à meta regulatória a CELPA indenizou o consumidor do Pará em um montante aproximado de 82 milhões de reais e como a qualidade do serviço se deteriorou em 2011 o montante de indenização passou para 87 milhões de reais com base em tal exposição considerando que consta dos processos 48,500 00,33,90 2011 dígito 26 e 48,500 00,02,73 2012 dígito 91 voto pela instauração de audiência pública no período de 31 de maio a 29 de junho de 2012 com reunião presencial na cidade de Belém no estado de Pará do Pará no dia 14 de junho de 2012 visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da CELPA a vigorar a partir de 7 de agosto de 2012 de 2011 que é o processo de revisão tarifária e para definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora para o período de 2013 a 2015 é o voto querendo discussão só uma uma observação doutor André que em relação aos custos com compra de energia chama atenção que o que teve maior variação inclusive é um dos itens que tem maior variação em toda a proposta de revisão é a rubrica de contratos bilaterais ela tem um impacto na revisão de 3.03% e só perde em termos de representatividade na revisão para o aumento de custos operacionais que foi 3.14 então aqui um aumento expressivo é quase uma tem aqui quase uma triplicação de valores e aí esses valores é que eu fiquei na dúvida por que houve essa variação tão expressiva de contratos bilaterais não sei se o próprio relatório era técnico não tem uma explicação doutor Julião aqui o que acontece é o seguinte de fato como você bem pontuou extraindo a informação aqui do voto que o o fator que contribuiu para o aumento dos custos de aquisição de energia elétrica foi de fato os contratos bilaterais esses contratos são adquiridos da geradora Buriti da PCH Buriti Curuá pelo seu preço integral sendo que nos reajustes tarifários 2009 e 2010 foram adotados para a valoração desses custos os limites de repasse estabelecido na resolução normativa 3.35 de 2008 aí em 2009 a CELPA interpôs na ANEL o pedido de reconsideração requerendo a consideração do valor integral do custo de aquisição de energia desses contratos e não o regulatório sustentando a ilegitimidade da imposição do limite de repasse da resolução 3.35 de 2008 uma vez que os contratos foram firmados antes dessa resolução aí na 28ª reunião pública ordinária realizada em 27 de junho de 2010 a diretoria determinou a SRE que no âmbito do processo tarifário da CELPA avaliasse tais contratos a partir do conceito de preços eficientes sendo assim em 17 de novembro de 2010 a SRE emitiu a nota técnica número 354 por meio da qual ela manifestou-se pelo repasse integral dos preços dos contratos inclusive mediante os ajustes dos valores considerados nos reajustes 2009 e 2010 então foi esse efeito que conduziu ao valor expressivo aí como o senhor bem perguntou na variação dos contratos bilaterais da CELPA e toda essa variação diz respeito a esses dois contratos? é praticamente sim e tem também a questão da Guasco que você está colocando é o fato de que também parte do aumento desses custos bilaterais ela pode ser explicada pelo fato de que em agosto de 2010 o tratamento regulatorio dado para os montantes de energia dos contratos da geração térmica oriundas da Guasco que era a geração própria não é isso? então a procuradoria da ANEL pelo parecer 39 de 2010 ela analisou os registros de autorização das usinas da Guasco afirmou não ser possível que as usinas fossem operadas as usinas operadas em titularidade da Guasco objeto de autorização da ANEL pudesse coexistir em outro ato nesse caso com o contrato de concessão da CELPA de número 181-98 ou seja as usinas das Guasco elas constravam como geração própria no contrato de concessão e tinha um ato também próprio da ANEL de produção independente por meio de resolução autorizativa então por incrível que pareça uma usina tinha dois atos de autorga o contrato de concessão e uma resolução e aí foi feito o ajuste essas usinas foram retiradas do contrato de concessão e mantidas como no ato na outorga de autorização e pelo fato de ter saído da geração própria o que também aumentou o valor dos contratos bilaterais então seriam esses dois efeitos seriam as duas usinas Curuá e Buriti as duas PCHs e essa migração das usinas térmicas da Guasco e o montante aumentou isso mesmo aumentou uns 10% o valor total contratado no mercado oi? por causa de vida muita perda que o mercado mesmo mas eu fiquei preocupado um número também que chama atenção é o comprimento de rede também que aumentou quase 50% é isso mesmo? aumentou 126% de 45 mil para 126 é mais que dobrou mais que dobrou o louco isso está constatado é isso mesmo? isso diz respeito doutor Nelson principalmente a dificuldade que se encontra no estado do Pará o programa Luz para Todos que havia muita comunidade isolada antes do programa e devido a esse programa exitoso do governo federal permitiu o acesso a energia ele foi representativo no Brasil mas principalmente no estado do Pará há uma série de paraenses nesse período do segundo ciclo pode ter acesso a energia elétrica fruto do programa Luz para Todos e que aí também é o que o número retrata aumentou muito o quilometragem de rede é lá com certeza aumentou mas quando você pega números absolutos na empresa de distribuição a área rural pode ser grande mas em termos de quilometragem de rede pesa muito mais o urbano porque é malha é um mundarel de rede que você tem em área urbana ou seja não deveria ser o responsável deve ter crescido muito o urbano também é urbano também lembrando que o estado do Pará é um estado muito grande então tem áreas muito espaças e aí precisa-se de grande quilometragem de rede para atingir essas comunidades isoladas só uma ainda na energia lá comprada para revenda eu não sei se entende bem porque no caso da geração própria lá naquele quadro que mostra a decomposição do IRT em função lá da metodologia para o terceiro ciclo que era considerado na parcela B ele passa a ser parcela A ele migra da B para A por isso que bem da verdade a parcela B foi negativa eu diria que só por isso bem da verdade a revisão não foi negativa na parcela B pelo que eu entendi é porque menos 3,53% é o que saiu de geração própria da parcela B e migrou para A mas eu não estou compreendendo como é que ele impactou na A lá não estou vendo a correspondência na entrada porque lá tem geração própria mas num percentual de 1,59% seriam os contratos bilaterais não é isso essa migração não é contrato porque não tem contrato é geração própria não o contrato é com a Guasco é isso eu estou falando geração própria parte da geração própria virou contrato com a Guasco mas aí parte tem que ter virado parcela A porque eu acho que não foi tudo que virou contrato com a Guasco acho que apenas duas coisas no final da linha tem geração própria um certo valor então eu não entendi porque que geração própria virou contrato com a Guasco a autórga não era da Celpa era da Guasco é foi esse o movimento que foi feito Romeu foi retirado do contrato de concessão da Celpa essas usinas e passado para a autórga por meio de autorização para a Guasco ela deixou de ser geração própria e virou um contrato bilateral da Guasco com a Celpa pois é mas não entendi ainda se era uma autórga se o Davi puder o Tiago puder clarecer primeiro que tem que pensar a questão da metodologia antes estava na parcela B e passe na parcela A só que lembrando que quando você coloca na parcela A agora está sujeito aos limites de perdas então não é garantia que aquele valor que está na parcela B quando vira parcela A ele vai ter um impacto próximo de acontecer inclusive esses valores de geração própria já eram valorados por um valor certo nos reajustes passados então tem essa questão da perda regulatória e o valor que antes na parcela B estava garantido tá essa questão da Guasco ela era até o último reajuste tarefário ela era tratada como geração própria certo esse que era o já era Guasco já era Guasco já era Guasco a Celpa tinha um contrato ele usava o termo de aluguel de geração própria coisa assim e paralelamente o produtor independente também tinha autorização para funcionar na época da nova autorização desse produtor independente acho que a SRG fez uma consulta à procuradoria a procuradoria alertou da impossibilidade de coexistir um produtor independente e esse contrato e essas geradoras no contrato de construção da Celpa então teve um despacho acho que em 2010 determinando um aditivo um termo contratual da Celpa tirando essas usinas e na sequência teve um despacho da CEM transformando eles em contratos bilaterais certo isso foi acho que em novembro do ano passado e daí que nesse processo agora está sendo utilizado como contrato bilateral a Guasco qual foi o preço que que foi colocado nesse contrato o preço Romeu na valoração desses custos o preço do repasse foi limitado ao custo médio da energia comercializada no ACR e que no processo representa 150,58 reais conforme define a nova sistemática de cálculo da CCC que foi regulamentada pela resolução 427 então esse preço ele já passou por um critério para ser estabelecido de acordo com o nosso regulamento mas ele não era ele não era uma geração própria não estava valorado como tal e por que que ele pode praticar um preço que é um contrato novo por que que ele pode firmar um contrato com um contrato sem processo licitatório nem nada foi homologado esse contrato do Planel certo inclusive com o despacho e tem a cláusula do preço contratual no caso quando atualizou esse valor ele se deu acima do ACR médio esses contratos atendem a parte isolada por isso foi limitado ao ACR mas assim tem um contrato bilateral hoje reconhecido pelo Planel e só adicionando aqui ao esclarecimento do Tiago esse contrato ele foi avaliado pelas nossas superintendências e foi aprovado pelo despacho 3.476 de 2011 não obstante a procuração ainda continuo com a mesma dúvida quer dizer a minha dúvida não é se ele está aprovado ou não a minha dúvida é de mérito porque quando ele está na parcela B regra geral como aconteceu no primeiro segundo ciclo e aí ele migra para a parcela A que aí inclusive oriundo da desvesticalização isso aconteceu bastante a ideia foi ser preservar o valor que estava constando na B esse é o princípio geral nesse caso aqui aparentemente tem uma razão para ser diferente até porque é uma coisa de fato estranha porque ele estava com geração própria uma energia que aparentemente era de terceiro porque era da Guasco então estava na geração própria algo que depois foi regularizado que eu estou entendendo mediante um contrato ok aí se de fato o ato de outorga estava lá com um problema como foi explicado passou a ser uma outorga da Guasco e ele entrega essa energia para a selva parece que faz sentido regularizar isso mesmo mas o que eu tenho dúvida aqui é com relação ao preço porque de fato essa mudança tanto de parcela B para parcela A como de geração própria para um contrato bilateral resultou no aumento do custo da energia para o consumidor da selva pelo que eu estou entendendo não sei se a questão toda antes do Davi contribuir aqui é que esses contratos que nós estamos nos referindo todos eles tratam-se do sistema isolado não é no sistema interligado então ele foi contratado no sistema isolado e conforme o Thiago já colocou o preço não foi livremente negociado o preço estabelecido nele foi aquele que determina a resolução 427-2011 para contrato de sistema isolado é assim que ele foi constituído e a definição do preço segue o nosso regulamento o regulamento daí a minha dúvida o regulamento é limite não é valor isso o regulamento é limite portanto deve ser qualquer valor limitado aquele não necessariamente aquele pelo que eu me lembro o nosso regulamento ele estabelece um limite que deve ser reconhecido para fins do repasso desse custo não o valor do contrato estou dizendo a dúvida é essa como é que se chegou ao valor pactuado nesse contrato ele atendeu o limite como você colocou mas não necessariamente ele mas isso depois também como é abertura da audiência a gente pode compreender melhor essa questão esse caso ele foi utilizado a o PRORET de conversão de geração da parcela B para a parcela A é o próprio processo de geração própria mesmo de conversão pegou o valor que estava na base de remuneração levantou qual era esse valor em real primeiro gote de hora adicionou como é térmica adicionou os custos de combustível e você chega a um determinado valor em real primeiro gote de hora esse valor é o valor que foi homologado como contrato bilateral o próprio valor da base mais os custos operacionais e o custo de combustível então esse aí virou o contrato bilateral então ele saiu da parcela B e virou a parcela A como esse valor é maior do que a média do ACR o que foi entrou na tarifa da CELPA é o valor da média do ACR e sendo que a diferença será paga pela CCC não, então você está explicando é o conceito normal quer dizer na verdade ele migrou de B para A respeitando o valor que ele estava considerado exato não foi pactuado livremente só que como ele estava acima o limite repasse esbarrou lá naquele limite ou seja adotando essa metodologia de migração chegou-se a um valor superior à média do ACR que é o regulamento e aí limitou-se na média do ACR que é o teto tem uma questão tem uma questão de como a perda real da CELPA é maior do que a perda regulatória na hora de fazer o balanço energético você considera a perda regulatória então você empilha todos os contratos que a distribuidora tem considera primeiro os contratos bilaterais e depois vai colocando os contratos de ambiente regulado e aí para ajustar essa carteira de contratos à energia regulatória você corta alguns contratos e aí nesse caso cortou os contratos CCAR por isso que o mix aumenta muito porque você mantém os contratos bilaterais que são mais altos e corta os contratos CCAR que é assim que a metodologia é utilizada e agora me tira dúvida aqui em situação normal a geração própria deixa de ser parcela B e vira parcela A como geração própria certo aqui a geração própria virou parcelar em duas casas diferentes uma parte geração própria e aquilo que corresponde a guasco virou contratos bilaterais é isso é isso só que esse contrato bilateral é como se fosse geração própria só que ele não ficou com esse nome a mesma conversão o mesmo procedimento de dimensão de custo foi observado tanto naquilo que veio geração própria tanto naquilo contrato bilateral o preço refletiu a diferença é só de rubrica só o nome é porque esse contrato da guasco ele estava como geração própria e ao mesmo tempo tinha uma autorização da guasco aí a procuradoria falou não pode ficar nos dois lugares tem que decidir tirar da parcela da guasco da perdão da celpa e migrar para um contrato bilateral senão ele teria sido chamado de geração própria mas aí respondendo sua pergunta foram praticados os mesmos critérios da geração própria para definição de preço em que pese seja o tratamento bilateral como o Davi colocou a diferença só de nome mas o critério técnico empregado é o mesmo uma outra questão que realmente chama atenção é o fato de ter a distribuidora e ter um volume considerável de consumidor sem medição é claro que aqui foi abatido como explicou o relator para computar lá na regulatória na perda regulatória reconhecida realmente ter fornecimento sem medição é algo que não é representando 1,48% da baixa tensão nem de perto exige um ajuda representa 1,48% da baixa tensão da energia na baixa tensão sem medição atrás disso um valor suposto que ele teria consumido então a gente vê a diferença desse valor suposto com a tarifa média de concessionária são pedidos hoje se não estou lembrado e multiplicado por esse número de consumidores você chega a esse valor pois é então já já está garantido que ela perde entre o mínimo e o consumo médio o cara pode consumir mais não tem medição o céu é o limite eu entendi Davi explicou você falou que impida os contratos todos até aquele limite e com isso cortou parte do CCR então por que porque tem quer dizer tira o CCR acaba com o valor médio fica mais elevado ainda é porque você mantém você faz um corte você faz um mix de todos os contratos de CCR e depois faz um corte nesses contratos todos na média de preço deles no volume e no próprio preço médio para poder fazer com que a energia requerida pela empresa que é o faturado mais a perda regulatória fique igual a carteira de contratos então na hora que você faz esse corte você de certa forma está jogando desprezando contratos mais baratos e mantendo aqueles contratos mais caros que são mas você considera quando tem sobrecontratação como é que você vai a sobrecontratação é só sobrecontratação é só se tiver contrato acima do real e não seria o caso do regulatório esse para fazer o balanço energético você considera só energia regulatória agora uma última dúvida ainda com relação a questão dos contratos o doutor André já explicou mas não sei se entendi corretamente aquela situação daqueles contratos que foram reconhecidos um determinado valor e depois a área reavaliou em função de uma orientação da diretoria e agora reconheceu um valor maior eu não entendi bem exatamente isso ele tinha um valor pactuado foi questionado aqui colocou-se um limite naquele valor e se submeteu a avaliação da SRE após a avaliação da SRE entendeu-se que de fato não teria sentido colocar o limite que deveria ser praticado o valor originalmente pactuado e essa foi a conclusão aí elevou essa diferença que foi representada lá no aumento do bilateral é que foi aplicado doutor meu aquela resolução 335 que estabelece o limite de repasse para a energia adquirida de contratos lá no sistema isolado porque de fato não havia nada que olhasse os contratos firmados pelas distribuidoras aí aplicou-se para todas as distribuidoras do sistema isolado essa resolução que estabelecia um valor limite aí a SELP entrou com o recurso e foi apreciado pela diretoria e houve uma determinação para que fizesse uma análise profunda de como foi o processo de compra daqueles contratos para saber se a SELP poderia repassar o valor integral ou o valor adequado daqueles contratos ou se permanecia o limite aí a SELP forneceu muitos documentos e ela mostrou que na época que ela fez esses contratos outros contratos haviam sido aprovados pela ANEL no sistema interligado com o mesmo valor e contratos bilaterais também que eu acho que ela não sei se era de PCH é de PCH e aí ele conseguiu demonstrar que aquele contrato tinha sido feito com preços aprovados pela ANEL e eram preços regulatórios passados lá pela acho que a SEM tinha participado também dessa análise então a gente entendeu que aquele regulamento não deveria ser aplicado para esses dois contratos porque a compra dele tinha sido feita com preço o preço na época estava preço de mercado mesmo e aí por isso tanto foi reconhecido nos processos tarifários para frente quanto naquele desde quando a CELPA havia interposto o recurso e para a qual tinha sido limitado lá o valor da 335 vocês é que fizeram essa análise foi a análise foi feita lá quer dizer aí então restou comprovado que o contrato foi feito em condições adequadas de mercado então aquele valor pactuado representava sei lá o atendimento ao contrato de concessão dela comprar pelo menor valor e tal exato é dia 14 a reunião presencial dia 14 vale pesquisar se tem taxista sem taxímetro lá que se tiver precisa alugar carro fica mais barato para a agência você quer aplicar a lógica do setor elétrico aos taxistas tinha mania na região pode até passear pela cidade mais algum ponto em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator editor então decidiu para a instauração de audiência pública entre 31 de maio e 29 de junho de 2012 com reunião presencial na cidade de Belém no estado do Pará em 14 de junho visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária das centrais elétricas do Pará CELPA a partir de 7 de agosto de 2011 e para definição dos limites DEC-FEC dos conjuntos de unidades consumidoras e distribuidoras para o período de 2003 a 2015